O meu sertão tem de tudo De qual que se possa imaginar Tem o sol clareando Lá onde canta o sabiá Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor No meu sertão chique, chique É a bandeira do Nordeste Tem forra ou maquejada Só se vai de leste a oeste Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Mas apaga a laparina Desce o lampião Lampião de migulino Ninguém fala não Já pensou no rivoliz Que isso pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar Mas apaga a laparina Desce o lampião Lampião de migulino Ninguém fala não Já pensou no rivoliz Que isso pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar O meu sertão tem de tudo De bom que se possa imaginar Tem o sol variando Lá onde canta o sabiá Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor No meu sertão, sique, sique É a bandeira do Nordeste Tem porro alvaquejada Só se vai ao de leste a oeste Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Mas a paga laparina De um homem pegadinho Campeão de virgulina Ninguém pode não Já pensou no ribolisco? Isso pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar Mas a paga laparina De um homem que não Campeão de virgulina Ninguém pode não Já pensou no ribolisco? Isso pode dar Se apagar o lampião Ninguém pode não Esse é o forró, mas não insolente É pra dançar Que moçada maravilhosa, vocês são demais Beijo pra ti também, você No meu sertão tem de tudo, de bom que se possa imaginar Tem o sol clareando, lá onde canta o sabiá